Você sabe de onde é esse mascote? E esse aqui, você sabe? Esse também? Então no vídeo de hoje eu te desafio a acertar 30 mascotes de marcas famosas. Será que você consegue acertar tudo? Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para você receber mais vídeos divertidos como esse. Então bora começar o nosso desafio. Número 1 De onde é esse mascote? Esse é o mascote do Cereal Sucrilhos. Número 2 Você sabe de onde é esse mascote? Esse é o Mario da Nintendo. Número 3 De onde é esse mascote? Esse é o Dolinho, da Dolly. Número 4 Você sabe de onde é esse mascote? É o Baianinho, das Casas Bahia. Número 5 De onde é esse mascote? É o Mascote do Chocolate Tortuguita. Número 6 Você sabe de onde é esse mascote? É o Mascote do Cereal Sucrilhos. É o Mascote do Cereal Sucrilhos. Número 6 É da Duracell. Número 7 Número 7 De onde é esse mascote? É o Mascote do Cereal Sucrilhos. Número 8 É o Mascote do Cereal Sucrilhos. Número 9 É o Mascote do Cereal Sucrilhos. Número 9 De onde é esse mascote? É da Sadia. Número 10 Você sabe de onde é esse mascote? É do Salgadinho Fandangos. Número 11 Você sabe de onde é esse mascote? É do McDonald's. Número 12 Você sabe de onde é esse mascote? Essa é a Magalu. Número 13 De onde é esse mascote? Esse é o mascote da Bolacha Traquinas. Número 14 Você sabe de onde é esse mascote? É do Cheetos. Número 15 Você sabe de onde é esse mascote? É do Sistema Operacional Linux. Número 16 Número 16 De onde é esse mascote? Número 17 É da Operadora Vivo. Número 17 Você sabe de onde é esse mascote? Número 17 Número 18 Número 18 Número 18 Número 18 Você sabe de onde é esse mascote? É da Michelin. Número 19 Número 18 Número 19 Número 20 Você sabe de onde é esse mascote? Número 18 Número 21. De onde é esse mascote? É da Ana Maria. Número 22. Você sabe de onde é esse mascote? É do sistema operacional Android. Número 23. Você sabe de onde é esse mascote? É do achocolatado Toddy. Número 24. De onde é esse mascote? É da Solan. Número 25. Você sabe de onde é esse mascote? É do Chamito. Número 26. De onde é esse mascote? É do Chocolate M&M. Número 27. Número 27. Número 27. Você sabe de onde é esse mascote? É da Itambé. Número 29. Número 29. Número 29. Número 30. Número 30. Número 30. Número 30. Número 30. Número 30. É aí, quantos você acertou? Conte para a gente nos comentários. E não se esqueça de deixar o like e de se inscrever para ajudar o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.